Boa tarde, Brasil! Que delícia estar com vocês hoje. Hoje eu resolvi passear. Geralmente a gente recebe muitas visitas no nosso Santa Receita, não é? Na nossa casa. Hoje eu resolvi visitar um amigo. Nós estamos em Campos do Jordão, no interior de São Paulo, na Vila Capivari. E a gente vai conhecer hoje o restaurante Vila Chan do nosso querido chefe Nelsinho. Será que a gente vai aprontar lá, hein? Aguenta, porque você vai aprender junto com a gente. Então, fica meu convite. Vem comigo! Olá, boa tarde, meu amigo! Minha amiga, boa tarde! Que delícia estar aqui! A boa filha veio na Serra! Com certeza! Falei para todo mundo que você visita a gente na nossa casa e hoje o que a gente vai fazer? Visitar o nosso chefe aqui na sua casa. Que bom, que bom! A filha torna. Atorna, com certeza! Com certeza! Vamos contar o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai fazer uma especialidade portuguesa. Ah, é? Leitão abaixada. Leitão abaixada? Bem diferente do leitão que a gente conhece do Brasil. Gostei! É o que a gente serve aqui. Boa! Vamos? Bora! Bora! Vamos lá, minha amiga! Ah, que delícia estar aqui! Eu acho que antes da gente pôr a mão na massa, eu queria que você apresentasse um pouquinho o vilachão das pessoas. Claro! O maior prazer do mundo. O maior prazer. Os meninos aqui super gentis. Obrigado por ter vindo a parecida por estar aqui com a gente. Santa Receita, um amor. Vilachão é uma casa de família de 21 anos hoje. Então, é um prazer a gente estar aqui com vocês, mostrar um pouquinho do que é a culinária portuguesa, a culinária da nossa casa, daquilo que a gente trouxe um pouquinho lá da Leymar pro alto da Mantiqueira. Aqui a gente trabalha desde uma linha de peixes, que o pessoal costuma sempre com bacalhau pra português, mas a gente vai com essa história de um leitãozinho abaixada, um cordeiro, tudo bem sincronizado assim, sempre. E tudo muito familiar, né? A gente chega aqui, a gente vê as fotos do avô, da avó, como é que é isso? Sim, aqui a gente tem muito... é comida de família. É o que eu falo, minha comida nunca vai ser empratada. A minha comida sempre é uma travessa, sempre aquela comida com mesa cheia, mesa de família, mesa de domingo. Aquela coisa que sempre é muito prazerosa pra gente estar. Como que é carregar essa coisa da família, né? De você hoje, como um neto, né? Fala assim, eu tô aqui no restaurante, eu faço as comidas que lembram o meu avô, que lembram o que ele já viveu, e eu poder fazer isso pras pessoas. Como é que é, né, assim? É uma luta, não vou dizer pra você, não é fácil nem difícil, mas é muito prazeroso. No ramo que a gente já tá aqui, eu já tô com o restaurante há 21 anos, a Biene, a gente manter isso, ainda mais depois de uma reviravolta que a gente teve no mundo chamado pandemia, a gente ama mesmo isso daqui. Ainda brinco muito com a minha esposa, que chegou um certo momento da pandemia que estávamos eu e ela aqui dentro, eu na cozinha e ela no telefone e atendendo delivery, porque a gente ama isso daqui. Então, é o que eu falo, é a esperança disso daqui se manter e agora voltou como uma nova vida. Não um novo normal, mas uma nova vida. Como é fazer comidas que trazem pras pessoas lembranças, amor, momentos especiais, que as pessoas vêm aqui pra comemorar às vezes algo, né? Sim, é muito peculiar e eu agradeço também ao Santa Receita isso. É muito interessante o Romero pra Campos do Jordão, porque a gente tá no trajeto de vocês em Aparecido. Então, o pessoal visita vocês e vem pra cá. E normalmente, o Vem Pra Campos é uma comemoração que a mãe quer sentar no Vila Xan, que viu a gente no programa. Poxa, que lindo isso, cara. Isso é maravilhoso. Então, quer dizer, a gente consegue transmitir a nossa alimentação, tanto lá embaixo no Santa Receita, quanto aqui em cima na Serra, de uma forma familiar. Botar o nosso coração de família aqui, da família Gonçalves Vila Xan. Que delícia. Então, vamos agora para a nossa receita de hoje? Com certeza. Leitão Abairrada. Leitão Abairrada. Leitão Abairrada. Esse é o prato? Esse é o prato. E qual a história dele? Me conta, porque eu tô achando esse leitão diferentão. Famoso e antigo, de tempos em Portugal. Abiane, vamos começar primeiro pelo leitão. Não é o leitão comum que a gente conhece do Brasil, o leitão branco, né? O pururuca. O leitão, a leitoa, a pururuca, o leitão duroque, que a gente chama. Esse tipo de leitão que a gente tá trabalhando, Abiane, é um leitão de raça ibérica. Que eles usam tanto pra esse tipo de prato, quanto pra fazer o presunto cru. Ah, que legal. É a mesma raça que a gente encontra do italiano, do português e do espanhol. São raças diferentes. São raças diferentes e alimentações diferentes. No Brasil, os animais são normalmente alimentados com ração feita a partir de milho e cevada. Lá fora, ele é alimentado com um tipo de semente de carvalho, que é a belota. Que legal isso. Então, isso confere na carne, por ser belota, é muito oleaginosa, muito graxa, muita gordura. Então, confere uma carne que fica permeada de gordura e não fica com aquela capa diferente da nossa. Que o milho, na verdade, confere isso pro animal. Ele é mais sequinho, né? Ele é mais sequinho. A gente tem aqui um exemplo, né? Você vê a carne dele, tem baixo índice de gordura. É mais a pele e a fibra muscular. Que fantástico! E esse é um leitãozinho, quanto tamanho tem esse leitãozinho? Esse é um leitãozinho de 6,5 kg. 6,5 kg. A gente trouxe aqui pro pessoal de casa ter duas opções, tá? A gente vai ter a opção 10 a 12 pessoas e uma opção de 6 pessoas aqui. Legal, boa. Uma coisa diferenciada. A única diferença que a gente tem aqui, você vai comprar o leitão inteiro, tá? A gente vai fazer o recorte de costas que a gente fez aqui. Se for deixar inteiro, ótimo. Se não, a gente vai tirar aqui no pernilzinho. Tá bom, como a gente tem aqui. Esse a gente vai deixar de lá. E aí eu posso congelar o restante? O restante você pode congelar. Inclusive, o congelar dele você vai poder congelar depois de processado. Ah, é? Isso. O primeiro processo que a gente vai passar, eu vou mostrar depois pra você, tá? Boa! A gente deixou aqui na grade, só pra exemplificar pro pessoal, que isso aqui depois vai pra geladeira. Tá. Então eu vou passar os ingredientes, pode? Posso. Então vamos lá. Um leitão, com cerca de 6 kg, que é o que ele mostrou pra gente agora. Agora, alhos pisados. Ou amassados de mão. Ah, eu ia falar alhos pisados, é bem Portugal? É bem luso, por isso que eu pus assim. Gostei. Vamos lá. Sal grosso. Aí você colocou aqui bastante pimenta. Isso. Pimenta do reino. Do reino. Aqui eu tô usando a pimenta do reino. Boa! Pessoal que quiser usar pimenta fresca em casa, pode. Ah, dedo de moça. Dedo de moça. Que não é tão forte. Legal. Banha. Banha. Temos bastante aqui. E aí você pode usar um ramo de salsa, tomilho, quanto basta. E o celofane depois pra churrasco. Pra churrasco. Isso. Então vamos colocar todos esses ingredientes. E a gente vai fazer uma pomada com a gordura, com a banha. Então a gente vai sair daquela história do que a gente tem costume do limão. Você pode ver que a gente não tem limão na receita aí. É isso que eu ia te perguntar, porque a gente sempre quando pensa em carne de porco, a gente pensa no limão. Isso. E aí que a gente tem um pouquinho de problema, Biane. Por quê? Porque o limão resseca a carne, é um ácido. Aí fica uma carne ressecada. Se você pensar mais ou menos na época da nossa avó, o que eu tô fazendo aqui chama-se porco da lata, lembra? Exatamente. Que é isso aqui. Que é guardar a comida com óleo, ou com graxa, ou com gordura, né? Que eles chamam. Então a gente tem aqui... Que interessante isso. Uma pasta, tá vendo? Que você misturou tudo na banha e é isso que vai... Isso vai cozinhar por um tempo, que a gente vai mostrar depois, que a gente tem as opções de se fazer, tá? A gente vai ter aqui então, a Biane. Ó, que legal. Que legal. Vira uma pastona, né? E daqui a gente vai temperar o nosso leitãozinho. Vou tirar um pouquinho da pastinha. Quer que eu tire alguma coisa pra você aqui? Acho que por enquanto só esse leitão, mas pode deixar que eu tiro que ele é grande. Ele é grande? Ele é grande. É, ele é grande? Ele é grande. Um leitãozão. Ele vai te dar trabalho. Pronto, a gente tira ele e deixa ele pra cá, pra gente poder voltar a trabalhar. Aí. Aí, aqui a gente colocou... Vamos colocar a parte da carne primeiro. Tá. E depois a gente besunta mais um pouco por cima, tá? O celofane, ele vai funcionar aqui como a lata do porco da lata. Do porco da lata. Porque ele vai guardar todo esse sabor com ele pra poder ficar lá. Então a gente vai ter ele aqui. Tá? E sem nenhum ácido, aquilo que a gente combinou. Que demais isso. E a gente achando que tava acertando no limão, hein? Então, o limão, a gente tem um sério problema com ele por causa disso. O limão é pós... É isso que eu ia falar. Na hora que eu vou comer, aí sim eu vou lá de limão. Mas antes, não. Antes, não. E aí a gente vai levar ele desse jeitinho aqui. Forno. Já tá aquecido ou não? Vamos falar de forno a 160 graus, tá, Biane? 160 graus. Tá. Duas horinhas. Duas horas. Duas horinhas. Quero fazer na churrasqueira. Vamos fazer na parte de cima da churrasqueira. Duas horas também. Boa. Tá. Desse jeito primeiro. Desse jeito primeiro. Foi pro forno aquele, isso? Isso. Fomos lá com ele. Tá. E aqui você já trouxe pra mim um meio caminho? O que é isso? Isso. Esse é onde você perguntou se a gente podia congelar, Biane. Sim. A gente tirou do celofane aqui pro pessoal de casa ver. Mas ele pode ficar no celofane e pode congelar. Tá vendo que ele ficou cozido com a gordura? Ele ficou branquinho. E aqui a gente volta de novo pra essa história da grade. Legal. Aí você vai falar, Nelsinho, por que da grade, Nelsinho? Por quê? Pra derrubar a gordura? Pra derrubar a gordura. A gente vai botar um fio de água aqui embaixo e depois daqui a gente vai fazer um molho. E você pode usar essa gordura que sai daqui pra fazer um molhinho batido como uma maionese, porque é muita gordura. Que interessante. É legal. Eu gosto. Então ficou duas horas no fogo lá, no forno. No forno, a 160. 160. Daí ele fica assim, cozidinho. Cozidinho. Aí esse eu poderia congelar ele assim. Congela ele nesse processo. Agora se não, se eu quero comer, volta pro forno de novo. Volta pro forno agora a 200 graus, meia hora, só pra ele chegar nesse ponto do que a gente tem. Pra ele dourar mais meia hora então agora. Isso. 200 graus. 200 graus. Boa. Então agora a gente continua o nosso processo. Continua o nosso processo. Vamos com ele lá pro forno. Pro forno. E agora? Vamos pra nossa batata. Vamos pra nossa batata. A famosa batata. Torta de batata na frigideira. Frigideira. Gostei dessa ideia, hein? Então vamos lá. Você vai colocar um azeite aí, isso? Pra fritar. Isso. A gente vai usar azeite aqui. Até porque a gente gosta muito. Ah. E depois o pessoal de casa pode aproveitar esse azeite porque vai sobrar. Ah. O pessoal tá vendo aqui. Tem um tantão de azeite. Por quê? A gente vai usar a fritura da batata e vai finalizar. E vai sobrar. O que sobrar pode usar pra fazer um batalhão. Ah, que legal. Você faz aí um bife na chapa. Você usa esse azeite pra depois também. Você não necessariamente precisa perder ele. Perder esse azeite. Gostei. Para a nossa torta de batata, vamos usar quatro batatas inglesas. Isso. Inglesas, né? Isso. Um quarto de pimentão verde. Sim. Meia cebola, meia xícara de queijo ralado, três ovos, pimenta do reino, sal e o azeite que a gente vai colocar pra fritar. Isso mesmo. Bom, eu já deixei o azeite aqui pra ele esquentando, Biane. E aqui eu vou mostrar pro pessoal de casa, quem tiver o mandolim, mandolina, fatiador. Fatiador. Tá bom? Tá. Tranquilo, normal, vai com calma, pra não se machucar, pelo amor de Deus. Aí ela tá cru. Cru, tá? Pra gente chegar nesse padrão, que é o que a gente tem ali. Deixei na água só pra gente não escurecer a batata. Que legal, bem fatiadinho. Bem fatiado, mas um pouco mais grossinha do que a normal de friturinha nossa, tá? De fritura normal, tá bom? Com casca mesmo. Com casca. Lavada com casca. Aqui agora a gente vai começar a montar ela na panela, tá? Tomar cuidado só, né? Porque como a gente tá trabalhando com água e óleo quente, não vai me fazer acidente, né? Boa. E a gente vai fritar ela agora. Isso. Já começamos a fritar aqui. Ela vai fritando devagarzinho, tá bom? No mesmo passo que a gente tem os ovos. Ah, agora o restante do ingrediente você vai mexer agora, vai manipular agora. Isso, eu vou manipulando agora, Biane. Deixa eu te ajudar aqui. Se você quiser me ajudar, muito obrigado. Os ovos com o queijo, tá, Biane? Os ovos e o queijo. Tá. E quando for fritando devagar aqui a nossa batata, a gente vai colocar por cima o pimentão e a cebola, tá bom? Boa. Aqui, pessoal de casa, vai devagar porque o queijo tem sal. Ah, então não vamos colocar mais sal, vamos ficar vento. Além do ponto, principalmente por causa do queijo ralado, ultimamente anda bem salgado. Então, eu prefiro que vá devagar e a gente vai chegar nesse ponto aqui. Boa. Tá. Fritando a batata, já colocou cebola e o pimentão. Isso. E agora vai o ovo com queijo. Antes do ovo, desliga o fogo. Desliga o fogo. Desligamos ele, ele ainda tá aqui em temperatura média de 80 graus, mais ou menos. Que é essa cima, por isso que fica essas bolinhas. A gente coloca o ovo e deixa ele quietinho. Se tiver um fogo muito baixinho, ótimo. Pra ele ir bem devagarzinho agora até o ovo já terminar de cozinhar. Ah, e daí a gente deixa assim. Isso. Como é que eu sei que ele tá bom, Nelsinho? Quando a gente olhar por cima aqui, que é o que a gente tem finalizado aqui, ó, a gente percebe que já tá cozido o ovo. Tá vendo? Ah, e aí a minha torta tá pronta. Tá pronta. Vamos lá. Como está pronta? A gente olha por cima, a gente vê os ingredientes, né, Biene? Certo. Vamos pegar a parte por baixo dela. Faz essa virada. E você tem toda ela dourada. Uma cor de verniz. E fica parecendo um verniz mesmo. Isso, ó. E aí você fica... Ela fica bem macia e crocante, ó. Crocante. Ó o barulho. Hum, que delícia. Batata é bom, hein? Hum, tô de ouro. Pra gente servir com o nosso leitão. E aí? Vamos lá? Prontão. Já ficou mais a meia hora ali, já tá crocante. Já tá finalizado. Chegou a hora. A gente chegou nesse momento que é o melhor. Do meu melhor lado. Do meu melhor lado. Faltou o diretor falar isso na cabeça sua, né? Meu querido Raul. Ele é... Ele deixa você louca lá às vezes, não deixa ver? Ele é uma fofura. Ele faz o programa junto comigo, né, diretor? Coisa linda. Um querido. E tá crocante porque eu tô escutando o barulhinho daqui, tá? Opa. Aqui a gente tem um pedacinho nosso do leitão. Quero que eu vá com um pratinho ali. E um pedacinho nosso da nossa batata de frigideira. Uau, gente. Que prato bonito. Tipicamente português. Tipicamente português. Chegou o momento. Crocante essa batata, hein? Hum, meu Deus. Vou de junto aqui, ó. Desmanchando. Por isso a gordura, Biane. A gente vê a diferença do cozimento normal quando a gente faz um preparado de vinho adalhos, né? Só com vinho. A carne, ela fica mais rígia, né? Por causa de você tirar o suco dela com adição de ácido. Adorei, minha gente. Hum! Hum! Crec, crec. Bom. Passamos no teste. Palmas para o chefe, minha gente. Temos que fazer bonito, né? Nossa, mas você sempre faz. A gente tem que fazer bonito, pelo menos em casa, né? Fantástico. Obrigado, minha amiga. Diretor. Raul! Tá delicioso, diretor, isso daqui. Eu levo um pedacinho para ele, né? Você quer perguntar, não vai levar uma marmitinha para ele? Levo uma marmitinha para ele, tá? Meu amigo, muito obrigada. Obrigado. Você é azul, como sempre. Obrigada por receber a gente aqui, viu? Obrigado. Obrigado, Santa Receita, Subi a Serra. Obrigado mesmo. Muito bom ver a filha da terra aqui conosco, fazendo mais um lindo trabalho desse. Ai, que gostoso. Eu adoro estar aqui. Aproveite e passe suas redes sociais para todo o Brasil, chefe. Arroba Restaurante Vila Chá, sem acento, um L só. Restaurante Vila Chá. Estamos lá em todas as redes sociais. Tudo que precisar de Vila Chá, estamos aí. Campos do Jordão. Isso mesmo. Venha, passei, deguste essa culinária maravilhosa desse chefe. Venha conhecê-lo, viu? Olha, eu espero muito que vocês tenham gostado da receita de hoje. Um beijo no coração de vocês e até a próxima, viu? Beijo, fui! Tchau, tchau, tchau.